De março noventa e oito Futebol que não tem comparação Rogério Costa De março noventa e oito Noventa e oito FM Água Mainá é água mineral, água mineral é água Mainá Água do coração, destruidor, um amigão, três três dois sete dez cinco dois Viva a saúde Sala Nacional, lindinho, e aí? Série B no Barradão, Rogério Junvito marca a vitória dois, Cuiabão As emoções do Campeonato Brasileiro da Série B prosseguem nessa segunda-feira Tem Cruzeiro, Série B Fique ligado, hein? O galo nas alterosas Fique ligado Com vantagens já esse ano Com gordura diante do Cruzeiro, desclassificando inclusive do Campeonato Brasileiro A Copa do Brasil Campeonato que reúne o maior número de clubes E a maior premiação do país Mas é Série B Fique ligado em A Rivaldo Maia, o melhor nocturno esportivo de Alagoas O que é que o atrobarcou aí o Marder? Já colocou de novo em jogo, Rogério Alguma com irregularidade ali do time de confiança E aí, Antônio Torres 42 quase O que é que você achou do primeiro tempo? Se fosse dar uma nota O primeiro tempo no campo geral é 5x5 Agora, o CCA começou bem Dava até a impressão que o time poderia engrenar um grande jogo De repente começou a erra paz, fazer a ligação direta Algumas... Olha o CCA Chegando perigosamente Pedro Júnior pintou o zagueiro, vai fazer o gol Goleiro saiu, se adiantou Pedro Júnior, pro gol Pro gol, pro gol Da da rede Aos 42, 42 O CCA encontrou o caminho das redes Exatamente pelo centro do campo de ataque Na combinação de jogada, o Michel Douglas tropeçou Deu sorte o Pedro Júnior Recebeu e invadiu a grande área na saída E o goleiro fuzilou Redonda no fundo do gol Agora Pedro Júnior faz o CCA 1 0 Mexe Mexe no placar o azulão do Botange Faz uma festa louca A torcida azulina Mesmo não estando no Rei Pelé Balança a rede proletária Rede no confiança O anel O anel A belíssima jogada que começou no meio de campo da equipe do CCA Com o próprio Pedro Júnior Fez ali a jogada com o auxílio também no O Michel Douglas Aí meu amigo Deu de um lado, recebeu do outro e correu Com a marcação do Thiago e também do Matheus Mancini Tirou do Mancini, levou pra perna direita e bateu no meio do gol Bola do fundo do barbante azulando a frente 1 a 0 E o anel do confiança, Rogério 1 a 0 Incomparável Todo Timarço E aí o jogo parou outra vez Esse Leandro Kivel fez um golaço contra o Vitória Tá voltando de contusão É, passou um ano e seis meses fora do futebol A operação que ele fez no joelho Mas tá recuperado Já voltou com confiança Marcando um belo gol, né, Rogério? Torrão, torrão O Leandro Kivel é um homem de frente E é o que o Confiança tá precisando Homem de finalização Homem de Ele é artilheiro É, pra matar o jogo Se bem que passou no CSA e neca É, não foi bem não Agora, no Asa ele foi bem Agora, o detalhe é o seguinte O CSA só se defende Só se defende Não tem ninguém lá na frente pra ameaçar o time do Confiança Os zagueiros do Confiança é quem tão armando o jogo Tá complicado a vida do CSA Vai ser um drama, viu, Rogério? Vai ser um drama Também acho, concordo com o Antônio Torre Sempre em nome de comercial, um BB, distribuidor de material elétrico As principais marcas do Brasil Staxime, Schneider, Lido dos Cabos De semana na Cira Escarapuço 21, 23, 9, 9, 9, 9 Só dá confiança no jogo Só dá confiança no jogo Segundo tempo, não é bom O CSA perdeu o Marquinhos Que no primeiro lance Tomou o cartão amarelo Em seguida foi expulso Duas faltas Acabaram levando a expulsão E o Confiança agora é o dono do jogo CSA 1x0 Se segura como pode Atenção Recebeu o Reis Bateu de fora Encaixa Encaixa e não dá troco O Bruno Grácio Orlando Grácio, eu tô forte, né, rapaz? O Reis de fora da área Ali próximo da meia lua Perna esquerda Dele uma sapatada Ela foi do lado esquerdo Do goleiro da equipe do CSA Tava bem posicionado O Cató a branquinha 1x0 CSA Gol do Pedro Júnior Minuto 42 Da primeira etapa De março 98 Futebol que não tem Nem comparação Quebrou Trincou Autoglass é o nome certo Alto nível de qualidade Na troca de parabrisa Farol Lanternas e retrovisores Richa Trenco Levanta a bola Entendeu da grande área Vem Mirley Domina pro time do Confiança Vai dar contra-ataque Kivel Recebeu a bola de cabeça Tentou Aramar Não consegue Chega primeiro na bola O Castan Já arredondou com o Rafinha Recebeu o lateral O azulino Já bate pro campo de ataque Já tem marcação pra cima dele Levantamento do Rafinha Quem chega é Pedro Júnior Pela direita Invadiu a grande área Cruzou da perna direita Pra esquerda Bateu pra linha de fundo Pegou mal demais o Arner Pegou mal Foi fominha Dali daquela distância É um erro Que não pode acontecer Dentro dessa situação Em busca de um segundo gol Pra dar tranquilidade Rolava pro Alexandre Qualquer coisa Ia mais um pouco Ousava Mas terminou chutando pra fora Continua CSA na frente Menos um Um a zero Esse um bom de bola Madeira Oliveira Vem de novo o time do Confiança Com o Amaral Amaral soltando na direita Recebeu o Thiago Enes Lá onde o lateral Tá jogando Lá na ponta Deixando a redonda Com o Thiago Luiz Outra vez Com o Enes No meio com o Reis Recebeu o Reis Corta pra dentro Pé na esquerda Rolou a entrada Ali grande área Atenção Arimoura Bateu pro gol Gol Confiança No Confiança Arimoura De fora da área Um petardo Um balaço Indefensável O Bruno Graça Ainda foi na bola Não conseguiu O volume era grande A pressão era grande E o Confiança Empata no Rei Pelé Aos 29 Agora Agora tem um Arimoura Mexe Mexe No placar O time proletário Balança Balança Rede do azulão No Rei Pelé Orlando É Rogério Há poucos em Santos Você me chamava Eu dizia A defesa não merece Muita confiança E o Arimoura Dominou a bola De fora da área Muito distante Rogério Mateu forte De maço 98 Futebol que não tem comparação E o Arimoura Amém Mais